O Ministério Público se depara com mais um caso de violência doméstica, desta feita uma acusação num relacionamento. O Ministério Público observa que na denúncia relata que no dia 22 de 2023, uma hora da manhã, envia a pública a vítima KMSS, foi agredida pelo acusado ERDS. Na ocasião do fato, o acusado viu a vítima indo para a casa de uma amiga, a seguiu e lhe derrubou da moto. Tirou uma garrafa de cerveja que estava na mão dela e a arremessou contra ela, não a atingindo. Ademais, logo depois, passou a lhe agredir fisicamente com um soco no olho esquerdo, deixando marcas e chutes na perna esquerda. lhe proferindo as seguintes frases. Tu não presta, puta vagabunda, tu vais ver só o que estou a fazer contigo. Excelência, a acusação foi apenas do artigo 129, razão pela qual o Ministério Público se limitará a falar sobre a questão desta acusação. Excelência, em depoimento, a vítima confirmou os fatos narrados na peça acusatória, relatando que, de fato, ela foi agredida pelo acusado. E, em continuação, a mãe da vítima disse que viu a vítima lesionada. Portanto, existe um exame de corpo de delito também. Por isso, entendo provada a autoria e materialidade da lesão corporal no âmbito doméstico. O acusado é revel. A conduta do acusado é típica, houve lesão corporal, ilícita porque não milita em favor do acusado, excludente de licitude, culpável, uma vez que ele é imputável, tem potencial consciência do que faz e a lei exige que se comporte de modo diverso. Por todos esses motivos, Excelência, o Ministério Público pede a condenação do acusado, ratificando em todos os termos a denúncia, e pede também uma reparação por dano moral. São os termos da manifestação, Excelência.